Você quer ir numa festa? Vai levar um penetra pra essa festa? Showtime! Você sabe quem é a dona desse negócio aqui? Tequila é foda. Viva la vida, hoje vou viver. Corrida de macarrão. Eles estão de volta. Os maiores pilantras do país estão chegando novamente com tudo. Quanto é que tem aí? Muito, né? Quando a gente dividir, quanto é que vai sobrar? Menos, né? Só que agora é melhor se preparar. Você tá bebendo? Desde o 16. Porque dessa vez... Olha o esquema. O rosto. A parada é internacional. Milhão de reais. Quatro milhões. Dez milhões. Puta que pariu. Tô com dívida de jogo. A Jota atrás de mim. Torço pelo Botafogo. Eu acho que você tá precisando de uma mulher pra conseguir o que você quer. Caipiro. Caipiro aqui ou caipirocão? Pitirica! Colega, quer se casar? Casamento? Que bom, que quem é que vai casar? Deixou o russo na tua mão, hein, parceiro? Não quero nada de russo, tem na minha mão. Tenho aqui o que você precisa. Tá, 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 tá. Tch, 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 tch. Amiga, sua louca, você vai arrasar com esse brinco e baby doll que eu te dei. Ele fez muita merda. Ah, perdão, foi... Pecou. Eu quero o que ele quer, essa porra! O que você tem a perder? Uma prega, duas? E o resto da lisa, dar a volta por cima. Talvez três, se o segurança todo vier de carca. Ah, 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 ah. Tch, tch, tch! Abertura